Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha intimidade. Eu vou receber alguns amigos na minha casa e eu vou estar passando para vocês a minha forma de receber. Eu vou estar dividindo em quatro etapas, coquetel, bebidas, jantar, sobremesa. Então, com esse dia a dia agitado que temos, trabalho, filhos, receber é tão bom, eu adoro. Hoje, particularmente, eu estou recebendo oito amigos e esses casais é a primeira vez que eles vêm na minha casa. E eu vejo que o mais importante é que a gente se organize um dia antes, faça a relação do que você está pensando em servir, faça a relação do que você vai usar para servir o seu aperitivo. Então, aqui eu coloco queijos, aqui eu coloco panelinhas com grãos, aqui eu coloco patês. Por quê? No dia seguinte, hoje no caso, eu já sabia onde eu ia colocar cada coisa. E uma preocupação também do material que eu vou usar, porque muitas vezes temos várias coisas em casa, mas para usar, a gente tem que combinar. Eu pensei num jantar azul, então eu estou usando fibra, espelho, alumínio fundido, e o branco e o azul. Então, eu fiz, vocês vão reparar, aqui é um suplá, que eu coloquei um espelho e eu coloquei um catupiry com alho, que eu faço, posso dar a receita depois. Ali eu coloquei as torradinhas com fibra e usei o suplá. O mesmo suplá que eu usei na... vou usar no jantar, eu já usei aqui. As panelinhas, essas panelinhas elas ficam fechadas com qualquer coisa que você quiser servir. Pode ser um caldo, pode ser um creme. Eu coloquei uma saladinha de grãos. Coloco os pratos, talheres, isso é muito importante, porque na hora ninguém vai te pedir nada. Na hora você vai simplesmente usufruir, né, da companhia dos seus amigos. Uma bandeja de queijo, normalmente eu coloco uma frutinha para dar uma alegrada. Faço um mix de grãos, de frutas secas, né, eu coloco cajuva, passas, damasco, amendoim. Dois patezinhos. As frutas, gente, elas caem muito bem. Por quê? Você coloca as frutas aqui, ela dá um frescor nessa parte mais quente, né, o queijo. Só que, depois na hora da sobremesa, ela vai para a mesa de sobremesa e fica agradável também, né. Agora, Mércia, tudo isso para um aperitivo? Não. Você poderia parar aqui, ó, essa peça com essa bandeja de queijos e frios e os pãezinhos. Talvez umas frutas secas. Mas, se você quer fazer um cocktail mais, mais elaborado, mais gostoso, mais comprido, né, e não quiser fazer o jantar depois, você coloca uma torta, né, pode colocar um caldo, e você tem um jantar aqui, para oito pessoas, né. E essa mesa também, ela pode servir para um brunch, ela pode servir para um happy hour, né. Ela tem várias funções. O importante mesmo é que você tenha um momento agradável, que você desfrute dos seus amigos. Hoje em dia está tão difícil, né, para todo mundo ficar saindo sempre. E em casa a gente consegue ter mais, interagir melhor, né, com os amigos. Eu, eu adoro. Esse é um momento que me agrada muito na minha casa. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei, que são dicas que eu aprendi com amigos, com família, sou muito curiosa. Eu acho que a curiosidade faz com que a gente alcance tudo o que a gente quer. E eu espero que vocês curtam, compartilhem. Se vocês tiverem dúvidas, pode falar comigo. E semana que vem a gente está aqui de novo, com a segunda parte desse momento. Esse momento receber azul, que eu dei esse nome. E vamos só falando de bebidas, tá. Um beijo, fiquem com Deus e uma linda semana para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e 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 um